Oi, eu sou a Suzete, sou aluna da Adriana já desde 2010. Comecei, na verdade, porque achei que era trabalhos manuais. Eu fazia muitos trabalhos manuais, como crochê, tricô. Aí eu fui pra ver uma aula nova e tal. Aí, assim, sinceramente, eu achei que eu nunca fosse pegar uma máquina de costura, porque iniciei assim no básico. Então, sorte que a prof me botou com um trabalho manual, com uns pequenos bordados no início. Isso fez com que eu tivesse gosto pela coisa. Depois, assim, fui me aperfeiçoando, daí peguei na máquina e fui gostando. Então, até hoje, aprendi muitas coisas, adoro a prof. E, assim, eu acho que com esse aprendizado até posso, tô conseguindo dar algumas aulas, tenho algumas alunas. Então, assim, é muito gratificante esse trabalho. Amo o pet. Amo o pet.